Meu Deus Mãe de Deus, não é tão apaixonado, mas lhe me ganha de pimentar, que eu teiriço um bocado. Como eu teiro, eu não sei o duro, eu volei, sei lá, eu vou te falar um beauty, eu vou te entrar na vida de Deus, que eu não me abaste, porque eu vou... No dia, eu comiço de mim, eu vou te dizer no bruto. O que é isso? O que é isso? O que é isso?